Olá pessoal, pessoal, recebi um e-mail com um portfólio de perfumaria de Eudora, quero passar para vocês a diferença do perfumaria de Eudora versus Natura, certo pessoal? Então, aqui o material, portfólio de perfumaria 2019, comparativo Eudora versus Natura, aqui eu tenho o caminho olfativo, primeiro é o caminho olfativo feminino, de Eudora versus concorrentes, depois eu tenho o caminho olfativo masculino, Eudora versus concorrentes, pessoal eu não vou falar um por um, porque assim que eu terminar o vídeo eu vou deixar as imagens para você ver e fazer a comparação, certo? Depois eu tenho o piercing, em seguida é o piercing feminino, os perfumes de Eudora versus Natura, masculino, depois eu tenho o conceito da perfumaria de Eudora versus Natura, que é o feminino primeiramente, depois o conceito masculino e lindo de Eudora. E agora eu vou deixar para vocês todas essas imagens que eu recebi, certo pessoal? Para vocês poderem ver aí, que bacana! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto